No vídeo de hoje, minha mãe e minhas amigas revistaram o meu celular sem eu querer. E descobriram o meu maior segredo. Então já deixa o like nesse vídeo e vamos ver o que aconteceu. Tá, calma aí que eu comecei a gravar. Fala aí que vocês vieram falar que eu tô gravando agora. Pode falar. O que aconteceu? Tá muito confiada dela, mãe. Ela tá muito estranha. As pessoas estão aqui o dia todo e ela nem fala com a gente. Ela só fica aí. Não, mas... Olha que... Várias vezes, olha, a gente chamou ela pra fazer alguma coisa, né? Cinema, várias coisas. Mas vocês não estão juntas, gente, o dia inteiro? A gente tá juntas só eu e ela. Gente, ela só fica, tipo assim, ou na cama dela, ou tipo no sofá mexendo no celular. Aí a gente vai dizer... Ah, tá. E vocês também não ficam, não, mexendo no celular. Não, a gente fica. Só ela. Hoje, pai, você sabe, eu conheço a Lohane, a Duda conhece também. Ela não é assim. Então, eu sei que todas vocês ficam mexendo no celular. É, mas se ela chamou a Duda e você tá aqui pra todo mundo ficar junto, pra todo mundo ficar junto, né? É, mas elas ficam juntas no telefone. Não, mas a gente sempre faz isso de telefone, mas hoje tá realmente... Não, tá, mas a gente tá lá, vamos fazer um TikTok, vamos ver um filme. A gente não consegue fazer nada. Nada, nada, nada. Tá, mas isso... Gente, até comendo, ela fica no telefone. É verdade. Ela fica almoçando, assim... Essa lá, ela tá vendo coisa de trabalho, tudo isso, essas coisas. Tipo assim, você vê alguma coisa estranha, ela tipo que... Não, a gente não vê nada, mas ela só fica no telefone. É, a gente não esquece de ter alguma coisa. Bom... Aí a gente fala alguma coisa com ela, ela calma, calma. Mas ela tá tensa, tá apreensiva, alguma coisa. Apreensiva, um pouco. E aí, ela tá meio nervosinha, assim, tipo, ah, não, 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 não. É, pode ser. Então, é aquela blitz que a gente faz, né, amor, de tempo em tempo no telefone. É melhor, né? Eu acho que é um bom momento pra fazer uma blitz no telefone dela. Mas vocês acham que isso... Mas guardia a vida dela privada, assim... Ué, mas se elas vieram aqui falar, porque elas tão achando esquisito. É que vai estar fazendo alguma coisa, porque ela sempre fala com a gente. E ela não tá fazendo nada, com nada. E nem se ela fala o que que ela não tá fazendo lá. É, e a gente vai falar, ah, eu tô trabalhando, ah, eu tô fazendo alguma coisa. Vamos lá ver, sugerir uma blitz no celular. Até porque quem não deve, não teme, né? Vamos lá ver com ela. Olha, eu vou falar que foi vocês que ela vai falar. Vamos lá. Eu vou falar que foi vocês duas que ela vai falar. E aí, tá fazendo o que, ah, Raya? Tá fazendo o que? Mexendo no telefone? Então fica no telefone, amor. É, só fica... Não, a gente tá falando só, Raya. Você deixou a gente só aqui pra ficar no telefone. Aí ela vai chegar assim, ah... Não. Maria Eduarda, muita coisa veio aqui em casa. Nossa, tá feio. Ela veio na sua casa pra você ficar aqui no telefone. Aí ela... Eu sei que é real, você sempre no telefone, mas hoje você não fala nada. Não, mentira. Mãe, todo mundo conversando. Aí eu tô sem telefone. Aí eu vou olhar pra ela e falam assim, ó. Aí, isso que eu falei pra vocês. Não, 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 não. Mas olha só, Raya, o negócio é o seguinte. Dois contra um. Tem duas reclamando de você. As duas? Tá, o negócio é o seguinte. O que a gente quer sugerir? Uma blitz no seu celular. Você tá vendo o que aí? Tá começando. Tá. Uma blitz no seu celular. E aí? Não, não, hoje é no seu. Ué, você não quer? Tem. Raya, não tira o foco. Não tira o foco. A gente tá falando sobre você. É. A gente quer fazer uma blitz no seu telefone. Você autoriza? Pode ser amanhã. Ah, bonita, né? Não, não. Eu vou pagar esse negócio. O que vocês vejam? Raya, você já viu alguma blitz na rua avisar que ela vai fazer isso? Não é blitz. Pode, real. Não pode. Tá muito, pode. Você autoriza? E você tá nervosa? Não. Cadê ver a blitz? Tá parecendo que ela tá nervosa. Tá, Alohany, você autoriza? Alohany. Então, tá destravado já o telefone? Tá, quer que eu trave pra vocês? Não. Mas também a senha. Por que? Você quer travar? Não. É, ela tá escondendo alguma coisa. Grava a tela, então. Grava a tela aí. Grava a tela. A gente pode fuscar tudo, Alohany? Pode. Olha só, tudo. Tudo. Vocês são amigas de você, né? Próximo vai ser o seu. Ué? Olha só. Alohany, o próximo é da Maria. Próximo é da Maria. É. Deixa ela. Ela quer saber se ela está tudo bem. É. Ela está aqui com o telefone, vai ter que fazer alguma coisa. Entendeu? Mas vamos lá. E o seu? Cadê o seu telefone? Não, Alohany, eu não tenho pra tirar o pó. A gente jogou sem palavras. Olha isso. Se ela está sem palavras, eu nem me lembro. Ela ficou sem palavras, a Maria. Você está atacando muito, Alohany. Olha só. Alohany está atacando muito. Eu tenho quase certeza que tem alguma coisa aí que a gente vai ver. É. É. Entendeu? Tem. Tem que baixar o TikTok. Está gravando a tela? Está gravando. Tem você que não me responde. Ih, Maria. Você me ignorou também. Gente, olha. O esposo já enrolando, hein? Eu mandei vários TikToks para a Maria. Ela, tipo assim, só botou rá, rá, rá. Não viu nada? Só respondeu rá, rá. Não viu nada. Eu faço nada. A senhora está dando um horário. Gente, eu estou vendo não. O que vocês estão vendo aí? Nem eu sei. Fala para a gente, gente. O que vocês estão vendo? Tá, a gente está vendo. Bom, está passando aqui na tela. A gente está vendo conversa no TikTok. Conversa no TikTok? Hum, complementa dois. Tá, vamos ver. Olha, galeria. 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 Está nervosa, Maria? Tem um álbum só do Zion. Estou nervosa. Meu Deus, tem um álbum só do Zion. É. Ele ganhou do Zion. Mas a gente não quer ver álbum do Zion, aí. Não, 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 não. Não, não, não. Cadê? Cadê? Cadê o Zion? Vai gravar na tela, tá? Ah, o Zion. Pô, não desvirtua não, mãe. A gente não está procurando o Zion. Acho que ela não esqueceu o que ela abriu. É, por enquanto. Será que foi essa comida de hoje ou não? Foi. Deixa eu ver. Não gostou, deu até fome. A minha mãe está me descontando até do que eu como e não está me exposta, gente. Amor, elas estão desconfiando de outra coisa, amor. Procura aí menino, procura alguma coisa aí, amor. Procura menino aí, amor. Quem é esse menino do curso aqui? É o professor. Cadê? Cadê? É isso aí, Maria. É isso aí. A Maria está ligada. A Lohane deveria estar tirando os cursos. É. Eu estava em cena, gente. Não, mas a Lohane... A Lohane me mandou essa foto. Não, não, cadê? A Lohane. Essa foto aí a Lohane me mandou quando ela estava no curso. Não, eu postei essa foto. Tu postou, é. Mas foi maluco. A Lohane lendo a Bíblia. Aham. Não, eu acho que... A minha mãe está naquela coisa de cursos. A Ana está esquecendo, cara. Ela está ruim, ela nem vai ver. Pô, isso é uma brite, senhor. Gente, isso aqui é um posto da história. Não pode? A minha mãe abre só o que ela quer. Olha, editor, editor. Esconde isso aí, é spoiler. Esconde. Em quantas fotos eu tenho, total? Eu acho que eu chuto 20 mil fotos. A Lohane... A Lohane... Ah, deixa eu ver aqui. O que é que eu... Ela está abrindo fotos com a gente juntas, pai. A sua mãe não vai acertar. Ela está totalmente desfechoada, pai. Essa foto não vai acertar. Tá bom. É japonês? É japonês ali? Tá bom, vem a Picatio. Vai lançar aí, pessoal. Ela está totalmente desfechoada. Vem a Picatio. Gente, tem muitos... Não pode... Muita coisa aí. Não, agora, gente, tá. A galeria não tem nada. Não tem nada. Se a gente ficar subindo muito, tem só coisa antiga. Olha aqui. É a rua. É. Amor, a Picatio. Foi a corrida que a gente fez, gente. Dez quilômetros. Amor, aplicativo. Vamos ver aplicativo. Vamos ver aplicativo. Maria e Duda, que é mais antenada aí. A hora quer ver o total de fotos que eu fiz. Não, não. Ela não tem que ver o que ela quer, não. Não. É uma blitz. Aqui não tem nada. Vê tudo, vê tudo, gente. Maria e Duda, aplicativo aí. Só tem joguinho no celular dela. Só tem joguinho. Meu Deus. Tá. Vai. O WhatsApp, gente. Eu vou ajudar vocês a abrir isso aqui. Não, vê aplicativo. Ninguém tá fazendo nada. Tem que ver o WhatsApp. Vê algum aplicativo, se ela tem algum aplicativo de amor, alguma coisa. A calculadora vai ver, mãe. Ué, a calculadora tem aqui. Por que que tem outra calculadora? Calculadora. Cadê a Maria? Deixa eu ver. Olha aqui, gente. É esse aplicativo. Deixa eu ver. Não, você não tem calculadora do iPhone, não. Olha, a do iPhone é essa daqui, olha. Por que você vai ver que já tem? Eu não sei o pessoal. E é mó ruim essa calculadora. Deixa eu ver. Que isso? É científica? Pode ser científica. Não, isso aqui tem tempo. Eu fiz isso aqui. Mas e aí? Mas o que é isso? É pra quê? Colocar a foto. Ué, é uma calculadora pra colocar foto? Ah, abre. Deixa eu ver. Ah, é estranho. Que foto tem aí dentro? Por que que não tá na galeria? Tem senha. É porque tem senha. Ah, por que que sentiu que você sentiu? Gente, ela botou senha aqui. Botou senha? Olha aqui. O homem. Não, não. Eu vou colocar senha pra vocês poderem ver o que tem. Tá, mas por que que é um aplicativo? É. É foto que tem dentro? É logo lá. Por que que essas fotos não tá aí? Olha. Tá. Abre aí. Isso aí é espia. 007, hein? Que isso? Abre aí, amor. O que que tem? Isso? Meu Deus. O que que tem? O que que tem, gente? Fala! O que que tem? Ai, gente, eu não falei. É muito homem. Sério? É muito homem. Como assim, homem? É muito homem. É tipo, famosos que eu acho bonito, entendeu? Tá, fala aí. Eu tava com vergonha dos meus amigos da época. O Justin Bieber. Hmmmm, Justin! O que que é isso? O Romero? O Romero? O que que é isso? Você tem um pouco de foto? Vai, continua pra dar. Deixa a Zandaya saber disso. Ai, gente. Olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. O Romero? Eu já te falei, eu era mais nova, gente. O que é isso? Mas eu ainda peguei. Olha, amor. Vem aqui, vai. Vai passando aqui. Olha só. Olha aí, galera. Olha só. Vai passando aqui. Vai, amor. Vai passando aqui. Foi tudo. Não, eu era nova. Eu era muito mais nova. O Romero, qual o motivo de alguém ter um negócio escondido numa senha? É porque eu tinha vergonha dos meus amigos. Tá, tá. Mas tudo bem. Olha aqui. Dezessete fotos só de homens. Só de homens, cara. Vocês também é muito melhor. Eles são bonitos. Eles não são feitos. É, são meninos bonitos. É. Mora, não tem nada de errado aí. Não tem. Tem vídeos. Tem vídeos? Tem vídeos. Tem não. Só tem fotos. Não. Não. Pra você avaliar. Tá, tá, amor. Já vimos aí. Não tem nada de mais. Mora, Whatsapp. Mora, abre Whatsapp. Whatsapp. Pode abrir o Whatsapp, Lohane? Ele se autoriza. Já abriu, já. Já abriu, já. A Lohane se arrependeu de ter autorizado essa brinde, né, Lohane? Pá, pá. O quê? Pá, pá. Pá, pá. Pá, pá. Pá, pá. Calma aí, calma aí. Pá, pá. Pá, pá. Pá, pá. Pá, pá. Tá namorando. Tá namorando. Tá namorando. Calma, gente, calma, calma. Calma aí. Pá, pá. Pá, pá, pás coração. Coração. Duda, calma aí. tava arquivado isso aí. Tá escondido. E é Fafá. Olha a última mensagem. Porque eu não queria saber. Cheia de corações. Porque eu não queria saber o quê? Responder. Tá, vamos ler um pouco. Tá, vamos ver se é verdade o que ela tá falando. Se quiser posso te buscar em casa. Para! O que? Gente, ele é meu amigo, de verdade. Entendi. Olha aqui, olha aqui, Tio. Ainda bem que conheci você e um coração. Amigo? Amigo? Não sei não. Agora ele tá deixando. Ele voltinha no telefone falando para o fofá. Lohan, você tá deixando... Ele é meu amigo. Ele veio do Sul. Você tá deixando elas sozinhas para falar com o fofá. Não, não, não. Eu tava deixando no TikTok. Eu nem tava mexendo no WhatsApp. Me chamou pra mim pra fazer nada. Ó, dá uma rodada aí subindo, que tá gravando a tela, não tá? Dá uma rodada subindo devagar aí, que vai estar aparecendo aqui na tela. E eles vão comentar se tem alguma coisa comprometedora. É verdade. Dá uma subida devagar aí, amor. Vai. Vai. Ah, tem conta. Tem horário, mensagem temporária. Ah, vai apagando. Ah, inteligente. Tem mensagem temporária, tipo, pra apagar rápido, gente. É. Ele não é daqui. Ele é de onde? Ele é do Sul, tá? É chato chegar em um lugar onde não se conhece quem. Começar do zero. Tá, agora vamos ouvir. Tá, todo mundo já viu, né? Eu sei. Todo mundo já viu. Tá, vamo lá, Borrai. Qual é a história desse papai aí? Eu acabei de falar. Você não apareceu comigo, papai. Ele é nojo. Gente! Eu tô bem acostumada. Eu vou fazer um jantar pro papai. Vamos lá. Gente, coloca aí, ó. Um jantar pro papai. A Dura veio pro amanhã o que tá prometido. O papai. E a Maria fez a sobrenesa, gente. E a Maria fez a sobrenesa. Ele veio do Sul. Ele é novo no curso. Apaixonada. Ó. Deixa ela falar. Deixa ela falar. Tá, e aí, Lorrai? Aí ele veio do Sul, ele tá atrasado no curso, daí eu tô ajudando ele. Porque eu também já cheguei atrasada no curso. Eu já cheguei uma semana atrasada. Aí você tá ajudando ele. Só isso? Tá. Mas vamos colaborar aqui? Não tem nada tão comprometedor. Realmente, não. É só uma conversa, né, meu amigo? Tá. Agora, o que eu achei estranho foi você ter arquivado e botado mensagem temporária. No P, eu coloquei. Foi ele. É ele que tem mensagem temporária. Eu acho que você tem que trazer ele aqui pra gente conhecer. É, eu também acho. É. Mas também porque ele tá sozinho. Não, eu vou continuar junto aí. Você me ajuda? Gente, vocês querem um jantar pro papai? Não. Comenta aí. Gente, coração. Com bastante coração. Com bastante coração. Com bastante coração. Com bastante coração. Vamos fazer um jantar pro papai. Vamos fazer a edição do telefone da Maria e da Maria. Ih, aí vai dar ruim, hein? Vamos revistar. Vamos revistar. Vamos revistar. Esse é outro dia, né? Porque já foi da luz. É. Mas o negócio é o seguinte. A Lohane passou no teste. Passou. Passou no abris. Passou. Passou, mas a gente vai ter que conversar mais sobre esse papai. Né, amor? Exatamente. Vou fazer um jantar pro papai. Vamos. Vamos. Então é isso, ó. Lohane passou na Bridge. Cuidado que o próximo pode ser uma de vocês. Vai dar bugia. 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 O que é isso?